Olá amigos, quando tragédias acontecem no reino animal, os culpados geralmente são os homens. Mas se o homem ainda consegue corrigir o erro de seus antecessores, então, na opinião de outros, isso parece um verdadeiro milagre. Foi o que aconteceu com o herói da nossa história, que ocorreu perto de um dos turbulentos rios do leste da Sibéria. E sobre isso, vou te contar agora! Em uma manhã de primavera, um morador da aldeia foi pescar. Levou consigo um fio sem boia. O jovem decidiu fazer pesca com mosca, na esperança de pegar uma truta ou um muu. Ele escolheu uma margem aberta e sem árvores para pescar. Tendo pré-alimentado o local, com um golpe o homem lançou a isca na água. O peixe não demorou a chegar. Logo, algumas trutas e um peixe grayling espirraram na gaiola do pescador. Animado, ele pegava um peixe após outro. Alegre com a pesca, o cara não percebeu como um ursinho se aproximou dele por trás. Portanto, quando o animal peludo olhou para a captura, ficou claro que o ursinho estava com fome. Vendo que o homem não deu atenção a ele, o urso resmungou estupidamente. O cara surpreso se virou e viu um convidado da floresta se aproximando do peixe. O pescador, mostrando compaixão, alimentou o ursinho com um peixe grayling. O animal pegou o peixe escorregadio e começou a devorá-lo com alegria. Depois de comer metade do peixe, o ursinho foi com a parte restante para os matagais mais próximos da floresta e o cara, considerando seu dever cumprido, continuou pescando. Logo, a pesca perto da costa parou. Os peixes foram para o meio do rio. O homem, vestindo calça impermeável e botas de cano alto, decidiu entrar na água para poder jogar o fio mais longe. Isso deu frutos e o pescador pescou mais três peixes em meia hora. Imagine sua surpresa quando, ao lado dele, o cara viu um filhote de urso parado na água, o mesmo que ele havia alimentado recentemente com peixes. O animal da floresta olhava nos olhos do pescador, ocasionalmente mudando seu olhar para o peixe na gaiola. O cara desembarcou e deu mais um peixe para o urso. Ele pegou o peixe grayling e voltou para a floresta. O homem, surpreso com o comportamento do animal, resolveu seguir o ursinho, mantendo distância dele. O ursinho correu pelo caminho da floresta, segurando com dificuldades o peixe escorregadio entre os dentes. Depois de passar cerca de 50 metros, ele desapareceu nas moitas de salgueiro. O curioso pescador separou cuidadosamente os galhos e se viu numa clareira, escondida por arbustos espessos. Lá, na escuridão da floresta, ele viu uma ursa deitada de lado. Ela respirava com dificuldade e aparentemente estava ferida. O cara assim achou pelas gotas vermelhas na grama, levando-a ao corpo do predador. O ferimento era sério e a ursa não conseguia se mover e caçar por conta própria. Agora ficou claro para o pescador para quem o ursinho carregava peixes todo esse tempo. Depois do que viu, o cara decidiu voltar para a praia e colocar sua presa em uma bolsa para levar para a ursa ferida e seu filhote. Não se aproximando do predador, o pescador deixava o peixe a alguns metros de distância. Ele não foi mais pescar naquele dia e, tendo recolhido o fio, foi para casa. Sobre o que viu na floresta, o homem relatou ao departamento regional de caça. A ajuda chegou a tempo e a fera foi salva. Provavelmente, a ursa encontrou caçadores ilegais em seu caminho, que governavam essas florestas. Com suas ações, o pescador corrigiu a situação. O cara salvou duas vidas ao mesmo tempo, fortalecendo a crença na mente do ursinho de que nem todas as pessoas são assassinos cruéis, alheios ao cuidado e à compaixão. Amigos, por hoje é tudo. Se você gostou da história, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, curta, inscreva-se no canal e até a próxima!